Quem será o novo técnico da seleção brasileira em 2023? Esse é o tema de mais um vídeo aqui no canal Então já peço a você que deixe o seu like, o seu joinha E peço a você também que se inscreva no canal e ative o sino de notificações Pra não perder nenhuma previsão aqui no canal Então vamos para o vídeo Gente, eu separei alguns nomes de alguns técnicos Que possivelmente podem tomar a direção da equipe da seleção brasileira no ano de 2023 Como não tem ainda, tem alguns nomes que estão sendo sugeridos pela mídia E alguns desses nomes, eu tenho aqui o nosso técnico Dorival Júnior Foi técnico do Flamengo, nesse caso eu acredito que há algum tempo ele foi técnico do Flamengo O Fernando Diniz Nós temos aqui o Abel, é um técnico português E se eu não me engano é técnico do Palmeiras, depois me corrija aí Nós temos o Mano Menezes Nós temos o Pepe Guardiola Técnico do Barcelona, espanhol Nós temos um outro técnico aqui, gente O Carlos Ancelotti, é italiano e comanda o Real Madrid E nós temos o Jorge de Jesus Então nós temos tanto técnicos brasileiros aqui Que eu vou estar tirando as cartas Pra saber qual possivelmente pode ser O que vai tomar a direção da seleção brasileira Como técnicos de fora Que também na mídia aí está sendo cotado Pra que nesse caso tome a direção aí Da nossa seleção brasileira Então nós sabemos que o Tita não vai continuar na seleção brasileira E nós temos o primeiro nome aí Que foi técnico do Flamengo Que é o Dorival Júnior Dorival Júnior é um dos técnicos também Cotados aí para assumir o controle da seleção brasileira E ser técnico da seleção E nós vamos tirar a seguinte carta pra ele Pra gente dar uma olhadinha Nós temos aqui a primeira pra o Dorival Júnior Vamos tirar também uma carta pra o Fernando Diniz Nós temos uma outra carta pro Fernando Diniz Vamos tirar também a carta aqui pro Abel Técnico português do Palmeiras Nós temos outro nome aqui também muito cotado Que é o Mano Menezes Vocês aí depois vão botando nomes Viu gente? Que vocês também podem achar que pode ser Que eu vou tirando cartas E vou respondendo vocês aí nos comentários Nós temos aqui o Pepe Guardiola O técnico do Barcelona Vamos tirar uma cartinha pra ele também Nós temos outro técnico aqui O Carlos Ancelotti Bastante cotado inclusive pra ser técnico da seleção E nós temos um outro técnico aqui gente Que é o Jorge de Jesus Se eu não me engano foi técnico do Flamengo também né gente Vamos lá Vamos verificar qual possivelmente pode ser o mais cotado E o que tenha mais chance de ser de certa forma técnico E assumir a direção aí da seleção brasileira Nós temos o primeiro técnico O Dorival Dorival Júnior Que foi técnico do Flamengo Gente A carta que sai pro Dorival Júnior é a carta Lua Essa carta aqui realmente é uma carta de representatividade Pra que ele realmente seja o técnico da seleção brasileira Até porque a Lua é uma carta sempre de questão oculta É uma carta muito de decepção É uma carta muito assim De uma pessoa que realmente não vai querer assumir esse post E talvez não seja convidado Então assim O Dorival Júnior Eu acredito que seja um cara que não seja muito cotado Pra ser técnico da seleção Inclusive na mídia E muita gente tá dizendo aí Que não existe assim um técnico brasileiro Que tenha uma força Pra ser técnico da seleção brasileira Eu não acho isso E vocês podem deixar aí nos comentários o que vocês acham Se existe algum técnico brasileiro Pode botar nome aí Que possa ser um cara Que tenha realmente chance De ser técnico da seleção E que faça uma boa história na seleção brasileira Mas o Dorival Júnior Pela carta que tá saindo aqui A Lua Eu não vejo ele Como uma pessoa cotada Pra ser técnico da seleção E na verdade eu não vejo ele entrando Como técnico da seleção em 2023 Nós temos um outro técnico aqui Que é o Fernando Diniz Será que qual carta vai sair pra ele? Pra o Fernando Diniz Nós temos a Temperança Gente Pra o Fernando Diniz A Temperança sai aqui Como uma carta muito boa de notícias Então eu posso dizer a vocês Que de certa forma Realmente Fernando Diniz Ele tem a boa chance Certo De ser uma pessoa cotada Para assumir a seleção brasileira O Fernando Diniz Inclusive pode receber Alguma proposta Nós temos a Temperança Com uma carta de notícia De proposta De alguém que pode receber Essa proposta Pra assumir a direção Da seleção brasileira Eu vou inclusive Separar essa carta aqui Porque depois a gente pode Tirar Uma nova carta Pra saber Mais ou menos Se realmente Se confirma A participação Do Fernando Diniz Da seleção brasileira Mas assim É muito positivo A questão do Fernando Diniz Está É cotado aí Para assumir a seleção brasileira Vamos ver Os outros técnicos Gente Nós temos aqui O Abel O Abel Técnico português Não é um técnico brasileiro Ele é português E se eu não me engano É técnico do Palmeiras Depois me corrija aí Nós temos o Diabo O Diabo É aquela carta De realizações Concretizações Materiais Mas é uma carta Que me remete Muito A um cara Cotado Apesar de ser Uma carta positiva Para isso Eu não vejo Muito uma cotação Para que ele Seja técnico Da seleção brasileira Mas por ser Uma carta Que fala muito Sobre questões Relacionadas A lado material A ganhos materiais E propostas Eu vou colocar Ela aqui também Separadinha Para a gente Dar uma verificada Se possivelmente Existe ou sai Alguma carta Que confirme também Talvez Essa questão De ele ser chamado De uma proposta Feita a ele Para que seja Técnico Da seleção brasileira Então nós temos aí Dois nomes Por enquanto Que podem ser técnicos Já já a gente confirma Quem realmente será Que pode ser técnico Da seleção brasileira O Fernando Diniz E nós temos aí O Abel Vamos para o Mano Menezes Mano Menezes Eu acredito que não Nós temos a torre aqui A torre é uma carta De bastante impedimento Uma carta De bastante Questões Assim De atrapalhações Então eu já corto Aqui o Mano Menezes De ser cotado Para a questão Relacionada Para a seleção brasileira Ou a ser técnico A ser técnico Da seleção Por mais que ele recebesse Alguma proposta Eu acredito que ele não Aceitaria Então o Mano Menezes Eu não creio Que ele seja Um Dos caras aí Cotados Ou dos técnicos Que vai assumir A seleção Brasileira Nós temos o Pepe Aqui Que é o técnico Do Barcelona Ele é espanhol Nós temos o Enforcado Também não Não vejo ele Como uma das pessoas Que vai aceitar Ser técnico Da seleção brasileira O Pepe É um cara Muito centralizado É muito focado Eu vejo aqui Na carta o Enforcado E eu vejo Na carta o Enforcado Também Um técnico Assim que De certa forma É muito esforçado Eu acredito que ele não É apoio Ou de certa forma Aceita Algum tipo de convite Para ser técnico Da seleção Brasileira Então eu não vejo O Pepe Cortado aqui Ou entrando Na seleção brasileira Até porque A carta que sai É o Enforcado Realmente E nós temos Um outro nome Aqui O Carlos Ancelotti Italiano Comanda O Real Madrid Esse gente A gente já vê Um diferencial Porque sai a carta O Mundo E a carta O Mundo Realmente é uma carta Muito boa No jogo de Tarot Aqui Uma carta realmente De realizações E concretizações Esse sim Esse sim Com certeza Carlos Ancelotti Pode ser Um dos caras Que vai comandar A seleção brasileira E eu olho aqui Gente Já como uma carta Mesmo de confirmação Já já Eu vou dizer Quem realmente será Pelas cartas Quem realmente pode ser O técnico Da seleção brasileira Mas por enquanto O Carlos Ancelotti Pela carta Que sai aqui O Mundo É um dos caras Mais cotados Para ser técnico Da seleção brasileira E eu acredito Que é positivo Aqui Que ele aceita Ser técnico Da seleção E que ele seja Realmente convidado Para ser técnico Da seleção brasileira E nós temos O último nome O Jorge de Jesus Nós temos O Sol Alegria Felicidade Mas também Imaturidade Esse aqui Também Gente Eu não vejo Como um cara Que poderia ser técnico Da seleção Brasileira Apesar do Sol Ser uma carta De felicidade De concretizações De realizações De clareza Mas o Sol Também cega O Sol Também é imaturo Então eu vejo Muito como Uma pessoa Assim Que pode ser cotada Que pode ser chamada Mas não seja O cara É primordial Então assim Eu tenho três nomes Aqui que eu vou Confirmar agora Nas cartas É que pode Realmente Ser o cara Que vai Tomar o controle Que vai ser o técnico Da seleção Brasileira Nós temos O Fernando Diniz Foi o primeiro O Abel Técnico Do Palmeiras Né E nós temos O que eu mais Acho que pode ser Que é O Carlos Ancelotti Então eu vou tirar Né Pra temperança Aqui no caso Pro Fernando Diniz Uma carta Quatro, cinco Uma, duas, três Quatro, cinco Vamos ver a confirmação E vou tirar Pro Diabo Pra o Diabo Não Pra o Abel Que saiu a carta Do Diabo É seis cartas Também Um, dois, três, quatro Cinco, seis E vou tirar Aqui a terceira Carta também Pra O nosso Carlos Ancelotti Aí Né Que é o mais cotado E vamos confirmar Quem realmente Poderia ser O técnico Realmente Bom, nós temos Aqui Do Fernando Diniz A carta Morte Renascimento Esse eu já vou cortar O Fernando Diniz Acredito que ele Não seja o técnico A morte É uma carta Boa sim Mas é uma carta Assim de Renascimento Né Algo lá pra frente Então eu não vejo Então eu não vejo ele Sendo cotado Realmente Como um técnico Assim É entrando Na seleção Brasileira Nós temos aí O Abel Saiu o carro Vitórias Então Esse sim Pode ser cotado Né Pra ser o técnico Pode ficar nesse Impasse Entre o Abel E nós temos aqui O Carlos Ancelotti Que saiu o julgamento Já saiu o mundo E saiu o julgamento Uma carta De Concretização De resposta E de notícias Então Ao meu ver Pelas minhas cartas Quem realmente Pode ser o técnico Novo Da seleção brasileira Em 2023 Será esse Carlos Ancelotti Será o cara Que realmente Pode vir aí Como técnico Se não for ele Esse Abel Né O técnico português Do Palmeiras É que pode ser cotado Aí Pra assumir A seleção Brasileira E vocês O que acham O que vocês acham Qual o nome Vocês acham E qual técnico Vocês acham Que pode ser Estar indo Na seleção brasileira Você concorda Será que é o Carlos É o Carlos Ancelotti Ou o Abel Ou você tem outro nome Que você possa dizer Aí Nos comentários E que a gente Depois possa dar Uma analisada Nas cartas Pra verificar Se tem Alguma chance Alguma energia positiva Pra que entre Deixa aí Nos comentários O que você acha Não esqueça De deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sino De notificações E até o próximo vídeo Gente Um abraço E ativar o sino E ativar o sino